Que tal fazer uma festa de aniversário inesquecível para o seu filho? O Bifê Carrossel tem mais de 30 temas à sua escolha, como os clássicos da Disney, Mulan, Cocoricó, Castelo Rá-Tim-Bum e as festas escolares estão em super promoção por apenas 3 de 350 reais. E a Havan ainda vai buscar as crianças na escola para seu maior conforto. O Bifê Carrossel fica aqui na Rua dos Bifês, famosa em São Paulo, que é a Rua Bento de Andrade, número 58. O telefone é 889-0627, você liga para eles, eles te dão atendimento especial. Bifê Carrossel.